Em Ipatinga, a Polícia Civil realizou a incineração de 1.300 quilos e drogas apreendidas nos últimos meses. A destruição do entorpecente ocorreu em um forno de uma siderúrdica. Entre o material ilícito incinerado estava maconha, pasta base de cocaína, crack, êxtase e LSD. As drogas incineradas foram apreendidas na circuncristão da unidade regional de Ipatinga. De julho do ano passado a março de 2023, este ano, por meio de operações da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, representantes da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e policiais civis acompanharam as ações.